E oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, encontro aqui em Santa Príncia, no Modo 100. Eu vim até aqui a Tati Amorim. A Tati Amorim já são parceiros, tem uma entrega super, super garantida com envios para todo o Brasil. Gente, então vamos conferir que ela está com uma coleção linda agora para o mês de junho, para essas festas de alta temporada. Obrigada você vender e lucrar muito comprando aqui direto da fábrica. Então vamos que vamos ouvir. Olha só, gente, aqui eu sou o Contap. Olá, amiga. Olá, bênção. Olá, amiga, aqui os vendidos para todo o Brasil. Isso, enviamos para todo o Brasil a partir de seis peças. Você já inicia o seu negócio. Olha que maravilha, uma entrega em excursão. Excursão, transportadora, correios, da forma que o cliente pedir, a gente entrega. Maravilhoso. Fim para misturar. Isso, cores. Cores, modelos. Cores, modelos. Da forma que o cliente pedir, a gente separa e envia. Muito bom. Então vamos mostrar aqui a novidade, né, irmã? A gente, estamos aqui disponível esse modelinho na malha cirrê. Ela é bem encorpada, tá? Quando estica, não muda de cor, não fica transparente. Temos esse modelo com argola, esse detalhe aqui na perna, que ajusta, ó. Olha que lindo, gente. Agora no São João. Beijo, feio. Isso. E tem bojo, né? Tem bojo, sim, no busto, viu? Todo forradinho. Olha que lindo. Temos esse outro modelinho aqui na malha cirrê também. Esse detalhe que vende bastante esse modelinho. Então, coleção já. Coleção nova. Isso, coleção de São João já. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Temos também esse outro conjuntinho aqui. Todos têm bojo, tá, pessoal? Com esse detalhe aqui na perna, aqui na saia, ó. Olha que lindo. Uma fenda, né, irmã? Isso. Olha que lindo, gente. Perfeito. Mas quem está aqui na sua vitrine? Vai ser um sucesso e um arrebento de venda, viu? Eles vestem de tamanho? Veste do 36, é tamanho 1, que veste de um 36 a um 42. Olha que maravilhoso. Aí eles ficam de quanto, assim, rei? Tem de 30 e 35, a partir de 30 reais. Acho que é entre 30 e 35, né? Isso, isso. Muito barato, gente. Pela qualidade que você vai levar pra sua loja. Isso aqui é um presente pra sua loja. Temos essa aqui na malha montaria, tá? Montaria grife, bem encorpada, que ajusta e modela o corpo. Com certeza. Não fica transparente. Essa parte de dentro é bem fofinha. Isso. Bem macia. Bem macia por dentro. E é enrugadinha por fora. Todo forradinho no busto. Com bojo. Que maravilhoso. Mercadoria de muita qualidade. Vários modelos. Isso. Vários modelos. Olha esse como está lindo. Perfeito. Esse aqui de longa longa. Isso. Tá no arraso. Gente, olha que lindo. Olha só, gente. Esse outro modelinho é o modelo contra longa. É uma longa princesa, né? Com bola. Olha que lindo. Aí tem detalhes nas costas. Acho que dá pra vocês ver. Olha esse detalhe que tem nas costas. Lindo. Maravilhoso. Tem esse outro modelinho também. É uma mania curta, mas é uma mania bem princesa. É uma mania bem princesa, né? Costa nua. Esse detalhe também. Esse já vai com esse detalhe. Esse aqui tanto usa na frente como nas costas. Que lindo. É. Arrasou. Muito lindo. É uma mania bem princesa. Olha esse outro. Como está lindo. São mais de quantos modelos? A irmã trabalha com mais de quantos modelos? A irmã tem mais de 20 modelos. Mais de 20 modelos. Olha essa também como está linda. Olha esse com a manda. Que perfeição. Esse detalhe assim lá inteiro, ó. Muito, muito lindo. É muito um modelo lindo. E os valores? Melhor ainda, gente. Tem de 5,35 reais. A mercadoria dela. Eu sempre mostro aqui, né, irmã? Isso. E quem compra aqui não deixa de comprar. Gente, eu vi a minha mercadoria dela. É perfeita. Tem muita qualidade. Ela tem entrega super garantida. Trabalha com uma variedade lindas, de cores. Aqui sempre tem modelos novos. Sempre tem cores novas também, semanalmente. Olha, gente. Essas cores que estão bem altas agora pro mês de frio. Mês de frio e nove. Eu só tô procurando um novo. O preto também tá com tudo, viu? Deixa eu pegar um desse aqui. Né, irmã? Oi? Olha só, gente. Nós separamos esse modelinho aqui. Vocês viram lá no monitinho, na parte de cima. Mas a gente vai sentar pra vocês verem melhor. Ele vem acompanhando essa corrente. Tanto dá pra usar essa corrente na parte de trás, né, irmã? Isso, que ele é costa nua. Ele é costa nua. Como também dá pra usar na parte da frente. Só é transferir assim e usa na parte da frente, ó. Olha que lindo, gente. Deixa eu acompanhar. Imagina esse vestido que você coloca o saldo, o escarpão. Você vai arrasar e com certeza vai lucrar muito aí na sua loja, porque tá lindo. E tem outras cores também. Várias cores, né, irmã? Isso. E as peças dela, gente, estão bem certinhas. Olha esse acabamento, gente, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês. Olha o acabamento impecável. A mercadoria dela é de muita, muita qualidade, né, irmã? Olha isso todo forradinho, né, irmã? Isso. Perfeita. Isso aqui é peça de grife com baratex de 30 e 35 reais. Aqui é tipo boutique, né, irmã? É tipo boutique. Você leva aí e coloca na sua vitrine. Isso. Pra arrebentar nas vendas, gente. Essas peças são maravilhosas. Aqui no WhatsApp, vocês vão encontrar um catálogo bem completo. Vocês entrando em contato com ela, acompanhando o Instagram da marca também. Ela atualiza vocês semanalmente lá no Instagram também. E é arrobatap, aderline amorim, aderline oficial. E o WhatsApp 819-8933-9285. Vindas presenciais de todas as 5 e 6 aqui em Santa Cruz, no Moldacente, Setor Verde, Rua C, Box 35. Venham fazer uma visita do gente aqui, a Tátia Amorim. Entre em contato. Faça seu pedido. Toque a loja. Não perde tempo. Vem ganhar dinheiro e lucrar muito. Então é isso, amores. Curta o vídeo, comenta, compartilha e já se inscreve se não for inscrito. Sejam todos curtos e bem-vindas. Elas estão de visual novo, mas com a mesma essência incrível de sempre. A arte de menino fica no coração do Moda Center, no Setor Verde, Rua B. Não perde tempo.